Música Estamos no mês de maio, mês que é considerado no calendário de eventos como o mês de combate à violência no trânsito, denominado Maio Amarelo. Para isso, acontecem várias ações relacionadas a este combate, como blitz educativas. Para organizar essas blitz aqui nas Cidades Irmãs, membros da sociedade se reuniram na Universidade do Contestado de Porto União para elaborar as principais ações que serão realizadas no próximo dia 25 e 26 de maio. O encontro reuniu a Secretária de Educação de Porto União, a Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB de Porto União, representante da UniUV, o Diretor da UNC e a Polícia Militar de Porto União. Conforme o Tenente Benzi, as ações serão voltadas aos veículos e também às bicicletas. Nós iremos fazer ao menos uma blitz educativa, com foco nos veículos automotores, conscientizando os motoristas da necessidade da atenção à legislação de trânsito, que é para o cuidado deles. E em outro dia nós iremos focar nas bicicletas. Nós temos uma cidade com um tráfego muito grande de ciclistas, por conta do relevo, um clima razoavelmente agradável, ao menos fugindo do inverno. E muitas pessoas aqui utilizam as bicicletas para se locomover e utilizam de uma forma não tão adequada ou não tão segura. As bicicletas foram bastante comentadas no encontro. Por isso, foi decidido realizar essa blitz educativa voltada aos ciclistas, em parceria com as instituições e a Polícia Militar, como forma de orientação. Nós iremos parar os ciclistas, iremos explicar algumas regras básicas de conduta, uso de ciclovia, uso de equipamento de segurança, respeito à sinalização, para que nós tenhamos um trânsito mais seguro e com ciclistas conscientes dos seus deveres. Não são apenas direitos e sim também deveres. Paralelo às blitz, também acontecerá palestras nas escolas do município. Conscientizando os alunos para que eles cresçam, bons motoristas, bons cidadãos, conscientizando eles do uso do cinto de segurança, do comportamento dentro dos ônibus. Esse comportamento é para a segurança deles, eles devem andar sentados, não devem fazer o agazarra dentro dos ônibus. Tudo isso visando uma segurança maior dos alunos.